Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom no vídeo de hoje nós estamos aqui meus amigos para mais um gameplay no Magic the Gathering Arena, exatamente, e dando continuidade à nossa temporada de gameplays. Aqui nós temos um deck White Winnie, certo? Com a chegada de Voto Carmezim, o Chess tá impossível hoje, tá? Eu já aviso, vocês vão perceber no vídeo de hoje que o Chess não para quieto, hoje ele tá virado no Jiraya, tá? Nós tivemos aqui a chegada de algumas cartinhas novas que elas merecem muita atenção, tá? São essas três cartas aqui. Primeiro a mecânica de treino, uma mecânica nova, basicamente se você ataca com a criatura com treino e uma criatura com poder maior, você coloca o marcador mais um, mais um nela. Então a ideia é você sempre baixar criaturas cada vez mais fortes e elas vão crescendo as criaturas menores, elas vão treinando as criaturas menores, certo? Então nós temos esse bicho aqui que pode destruir artefatos ou encantamentos, se você tirar os marcadores, né? E ela ganha pelo treino. Nós temos o Salvador, que quando você treina, você exila qualquer criatura do oponente e ela vai ficar exilada enquanto o Salvador estiver na mesa. Então todo turno você pode treinar ele e todo turno você exila um bicho do oponente, uma carta bem promissora. E nós temos aqui uma carta que é clássica da história do Magic, que é a Talia. Uma das cartas brancas mais fortes do jogo, sem zoeira. É uma staple do Modern, uma staple do Legacy. Ela é uma staple agora do Pioneer também, porque ela tá sendo impressa no Standard. Então é uma carta lá de Dark Ascension, bem antiga, do Jynestrad original, do blog Jynestrad original. Então, muito foda. Ela faz todas as mágicas de não criatura custarem uma mana a mais. Eu peguei Mítico no histórico semana passada, jogando com um deck de humanos que tinha essa carta aqui. E ela no Standard vai fazer muito estrago. Então o objetivo do vídeo de hoje é mostrar pra vocês como o White Winning, que a gente já conhece, fica com essas cartinhas novas. Vocês vão gostar bastante, beleza? Pessoal, importantíssimo aqui, caso você queira participar do sorteio de 80 kits de pré-lançamento de Jynestrad Voto Carmezim, se liga só no jabá do vídeo de hoje, não pula porque é muito da hora. Vamos que vamos. Pessoal, a Liga Magic é um dos maiores e mais importantes sites de Magic the Gathering da América Latina. Eu acesso esse site literalmente toda semana, pra não dizer todo dia, desde que eu aprendi a jogar quase 10 anos atrás. Ele é de longe o site mais completo de todos. Você tem como comprar e vender suas cartas, é aqui onde eu vendo e compro minhas cartas. Você tem artigos pra se manter atualizado, decks pra acompanhar o metagame dos formatos. Tem diversas outras mini funções aqui dentro do site. Você pode acompanhar, por exemplo, os cards que estão em alta e em baixa no mercado. Então se eu quiser saber, por exemplo, no formato Standard, quais são os cards que estão subindo de preço, eu posso acompanhar. Se eu quiser saber no formato Pioneer, por exemplo, quais cards estão descendo de preço, eu posso acompanhar também. E a grande sacada é que a Liga Magic permite com que você compre as cartas no próprio site. Então se você clicar em cima do card, você tem aqui acesso ao Marketplace dele. Ou seja, a Liga agrupa centenas de lojas de todo o Brasil e te mostra aqui as lojas filtrando já do valor mais baixo pro mais alto. Então se eu quiser comprar esse card aqui, classe Guardião, eu posso clicar aqui no comprar. E pronto, já comprei através do próprio site da Liga. André, qual que é a vantagem de comprar na Liga Magic? É aí que entra a cereja do bolo. Todo mês, a Liga Magic faz diversos sorteios diferentes. Nesse mês de novembro de 2021, eles estão sorteando 80 kits de pré-lançamento de Innistrad Crimson Vow. Innistrad Voto Carmezinha. A coleção que está saindo ainda nesse mês. Como é que você faz pra participar? A cada R$100 em compras, você ganha um cupom pra participar desse sorteio. Se você utilizar, quando for finalizar a sua compra, o código UMOTIVO, a cada R$100 em compras, você vai ganhar dois cupons. Então você está basicamente dobrando as suas chances de participar. Não vacila, aproveita pra economizar dinheiro comprando em lojas confiáveis, numa plataforma delícia e participar desse sorteio maravilhoso. Imagina só você comprar umas cartinhas, uns acessórios e ainda de lambuja ganhar um kit pra lançamento. Tá sacanagem? É bom demais? Então vem com nós, Liga Magic na descrição do vídeo. Vamos que vamos. Uma mão razoável aqui, um drop 1, drop 2. Se eu comprar o terreninho, drop 3 também. Esse salvador aqui, estou muito ansioso pra ver ele em ação. Estamos provavelmente contra o Monogreen. Só explicar uma coisa aqui que eu acho que muita gente vai achar estranho. Por que meu oponente virou esse terreno no primeiro turno e não usou pra nada, né? Porque é o seguinte, ele tem uma habilidade que no Arena, teoricamente, ela está meio bugada. Porque você não pode ativar essa criatura aqui. Você pode transformar esse terreno numa criatura se você pagar uma mana verde X. Só que X não pode ser zero. E por alguma razão, no Arena, quando você baixa ela no primeiro turno, você tem a condição de ativar pra zero. Mesmo o jogo não deixando depois que você tenta. Tá ligado? Então é um pouco estranho. Mas o jogo fica parando de etapa em etapa. Até você, até você de fato, virar ele e não poder mais usar, tá ligado? Então muita gente acaba virando meio que pra não ter que... Ok. Pra não ter que ficar passando de etapa em etapa. Essa troca, teoricamente, é ruim pra mim, né? Porque o meu oponente ganhou um tesouro, eu não ganhei nada. Só que o meu bicho tem que bater. Esse bicho tem que bater. O Taverneiro ganha vida pra ele, então... Sei lá. Às vezes isso aqui acabei... Essa troca acabou me rendendo muitos pontos de vida. A jogada que eu tenho medo aqui é a Carruagem, né? A Carruagem não pode ser feita agora por causa da Talha. Isso pode ser feito. E agora sim, eu preciso matar isso aqui o mais rápido possível, né? Ele não tem outra criatura pra sacrificar, então eu vou usar a ausência fatídica. Poderia fazer o Saltador, só que há uma chance do Saltador morrer no meio do caminho. E eu não quero correr esse risco, né? Se o meu oponente mata o Saltador e baixa um bicho, por exemplo, ou só baixa um bicho, já fica um pouco estranho. Isso aqui exila, né? Então, beleza. Ok. Ok. Se ele não colocar nada de relevante na mesa agora, pra mim é ótimo. Porque daí eu volto de Guia dos Caídos e de Salvador. Aí, beleza. Ótimo. Eu vou, inclusive, voltar de Guia dos Caídos e Salvador ao invés de Anjo da Legião. Por quê? Porque se o meu oponente baixa uma criatura na volta, fica muito bom pra gente, né? Porque daí eu bato, treino, exilo. Então já passa 6 de dano. Isso aqui é ótimo pra mim. Esse tipo de jogada aqui coloca muito o oponente em xeque. Sabe aquela jogada que, assim, ela é muito forte. Só que como você não vê ela em ação, porque o seu oponente não... Aquela jogada que impede o oponente de jogar. Então, assim, cartas como Talia são cartas... Já falei isso aqui várias vezes no canal. Cartas como Talia são cartas que, muitas vezes, as pessoas tiram do deck porque elas acham que não tá tendo efeito, né? Porque é uma carta que você não vê funcionando. Ela tá taxando coisas na mão do seu oponente. Então você pode ter certeza que esse jogo teria sido um jogo completamente diferente se as mágicas do meu oponente custassem o quanto elas deveriam custar. Mas tudo tava custando uma mana a mais, por exemplo. Então, é uma carta que você não vê sendo boa. E frequentemente as pessoas tiram ela do deck por causa disso. E aí quando elas tiram, elas começam a perceber que os decks dos oponentes estão muito melhores. Só que, na verdade, não é que eles estão melhores. É que a Talia piorava eles, tá ligado? Então, esse é um insight muito importante. Tem algumas cartas que elas jogam não deixando o oponente jogar. E você não percebe elas sendo boas, sabe? Ok. Cara, eu acho que eu vou fazer isso aqui primeiro. Ok, classe guardião. Esse draw foi bom pra mim, tá? Esse draw foi bom pra mim por quê? Porque eu posso fazer o buraco portátil, exilar a classe guardião. E fazer o meu drop 1 aqui, ó. Pô, eu não sei se eu quero oferecer um 2-1 pra um 2-2, na moral. Até porque eu cresço isso aqui no próximo turno, se eu não trocar. Se vocês estiverem ouvindo o chess de fundo aí, vocês já sabem o que que é, né? Quer dizer, se vocês estiverem ouvindo algum miado no fundo, vocês sabem que é o chess. Por ficar o... Hoje eu fiquei o dia inteiro gravando em live e tal, né? Então, eu não consegui dar muita atenção pra ele. Daí ele acaba ficando mais carentinho, normal. Beleza, isso aqui me quebrou bastante. Ó, ele tá aqui, inclusive, ó. Nossa, a cabeça dele, o rabo passando. Tá bom? Tomou 2, quer dizer, tomei 2. Vamos fazer esse salvador. E aí, qual que é o problema agora, né? O problema é que tem uma carta do meu oponente que quebra isso aqui. Tem duas, na real, né? A epígrafe e a mágica de luta de custo 1. Então, se ele baixa um terreno nevado, por exemplo, ou mesmo que ele não baixe aqui, porque esse bicho é um 2, ele tá lendo o que faz, que é uma carta nova. Se ele consegue matar isso aqui, fica muito ruim pra mim. E ele vai fazer isso. Ele vai botar o mouse no troll e o mouse no salvador, ou na rastreadora do salvador. É, isso é foda. Quando o oponente vem com a mão perfeita assim, não tem o que você fazer, tá ligado? Infelizmente, não tem o que você fazer. É simplesmente tudo muito encaixado, tá ligado? Aí aqui eu vou acabar trocando, porque, né? Não dá pra ficar tomando dano assim a torta e a direita. Vou acabar fazendo essa play aqui, que é bem fraca também, mas faz parte da brincadeira. Mão perfeita não tem o que fazer. Líder da matilha, tem uma carta pra comprar ainda. Bateu, eu vou trocar aqui. Ganho 4 de vida, lido com o bicho dele. Ó, ele tá estourando, tá jogando até um pouco emocionado, né? Porque você primeiro baixa a sua coisa. Não precisava ter baixado isso aqui na minha phase 1, por exemplo, né? Não tem muito sentido nisso. Mas vamos lá, o que eu posso fazer aqui? Fazer essa sentinela. É mega difícil estabilizar mesas assim, porque o Monogreen tem um late game muito melhor que o nosso deck. É, vamos fazer essa aspirante também pra tentar crescer um pouco minha mesa, cara. E o meu deck, com exceção do Anjo 4-3, eu não tenho muito como voltar pra jogos assim, tá ligado? Eu não tenho carruagem, eu não tenho coisas que vão voltando, tipo isso aqui morre e volta. Não preciso comprar outra, removo, paciência. Mandar um bom jogo e a gente vai pra próxima. Beleza. Essa disputa da Levasca aqui é uma carta... Uma insanidade completa, tá ligado? Insanidade completa. Por alguma razão, meu bicho não morreu aqui, eu acho que foi só... Eu não tá com proteção nem nada, foi só que eu concedi antes da carta ir pro cemitério, eu acho. Mas é isso, às vezes contra o Monogreen, você tem que entender que o Monogreen, frequentemente ele vem com mãos perfeitas, que não interessa como você jogar, você vai perder, tá ligado? Então... Ele é um deck que é muito... Ele é muito bruto, cara. É um Monogreen, ele vai te pisar. Vai pisar em você, vai te pisotear. Se você não... Por exemplo, se ele não tivesse aquela primeira mágica de luta, seria ótimo, porque no turno seguinte eu bateria, conseguiria treinar ela, exilar o Troll, e aí ter um ataque um pouco mais limpo, né? Mas como ele teve a mágica de luta naquele momento, não tinha muito o que fazer. Mas é isso aí, vamos que vamos. Estamos na draw novamente. Começar jogos é muito importante com esse deck, não tá sendo caso aqui. Esse shield é maravilhoso. Estamos contra Rakdos. Ok, não temos drop 1 novamente. Cadê os drop 1 do deck? Meu Deus! Se bem que no jogo passado eu fiz um 2-1, eu acho, né? Então, tô reclamando de barriga cheia. Ó, deck de vampiros, beleza. Então isso aqui ele pode virar, sacrificar ele. Criatura recebe menos X, menos X, sendo X duas vezes o número de fichas de sangue que você controla, tá certo? Tá certo. Normalmente, quanto antes você faz a aspirante, melhor. Assim, se eu conseguir trocar... Eu poderia fazer a talha pra impedir meu oponente de bater? Poderia. Só que ele poderia só trocar o coletor pela talha aqui, com esse bicho, né? Eu não sei se eu quero oferecer essa troca logo de cara. Hum, aí doeu. Porque ele bate aqui, tá? Pode ser também. Ele pode matar isso aqui também, né? Então agora... Vou tentar fazer o mar de laçador, atrasar alguma coisa da mão dele. Não muita coisa, mas tudo bem. A mão dele não tá muito forte, mas ela fica muito melhor com esses sangues aqui, né? Eu acho que o ideal pra ele aqui é matar o meu mar de laçador com o coletor, bater dois. Ah, ele cria uma ficha de sangue? Ah, não. Ele criou... Por que ele tem duas fichas? Não entendi. Ele criou uma aqui. Ah, e ela morreu e criou a ficha. Entendi. Saquei o combinho, saquei o combinho. Legal, legal, legal. Gostei, gostei. Gostei bastante. Tá, vamos de Thalya. Vamos de Sentinela. Primeiro sempre a Thalya, né? Porque se ele quiser gastar uma remoção, ele gasta uma mana a mais já. Desilhe um card de alvo do cemitério. Pode ser você. Aí aqui na passada, o meu oponente provavelmente vai pagar uma mana. Sacrificar o sangue, descartar a carta, né? É, na real eu não sei porque ele quer fazer o Florian, né? Tem razão. Foi, meu amor. O que foi? É mesmo? O que foi, gatão? Comentem aqui embaixo o que o Chaz está falando. Tá bom, comprou bem. O voador sempre bom. Ok. Cara, a vontade. Eu estou realmente afim de tentar começar a bater aqui também, porque a situação está começando a ficar um pouco estranha para mim, né? Vamos tentar pressionar um pouco aqui. Ele pode trocar essas duas fichas de sangue. Isso aqui não pode bloquear, né? Então vamos partir para cima. Vamos partir para cima. Ele não tem um bloco legal. Ótimo. Não entendi porque ele fez isso, mas tudo bem. Beleza. Realmente não entendi. Só para criar a ficha de sangue. Ele pode fazer o Florian agora, mas ele não tem mana nenhuma para usar, né? As habilidades dele. Tá? Tanto faz. Pode fazer um terreno no máximo. Acho que nem terreno ele tem para fazer, né? Tem? Tem. Tem terreno, tem. Ele pode usar o sangue ainda, se ele quiser. Essa carta aqui, ela está demorando para funcionar, né? Essa é a real. Tem iniciativa. Ai, ai, ai. O que fazemos? O que fazemos? Parece um drop 2, né? Eu vou fazer o salvador e passar? Não, preciso fazer o PV para bloquear um desses dois bichos. Mas o jogo está péssimo aqui, pessoal. Péssimo, péssimo, péssimo. Tudo que eu queria é que essa carta aqui fosse um... Meu Deus do céu. Caraca. Assim, tudo que eu queria é que essa carta aqui fosse um brutal catar ou uma aparição. De verdade. A gente está testando a carta, né? O objetivo do vídeo não é bater o martelo e falar que a carta é insana. Ela é muito boa, mas... Até agora eu não consegui nenhuma janela para usar ela, mano. Porque ela precisa bater, tá ligado? O oponente está comprando como sabe também, né? Está comprando o que sabe. Um e cinco. Ele vai transformar. Ele pode olhar o que ele quiser do topo agora e um abraço. Não tem mais o que fazer aqui. Beleza. Beleza. Cara, a partida é difícil, velho. Partida é difícil. Nada encaixou para a gente. Mas o que... Nessa partida, o que fez a diferença principalmente foi o fato de que esse bicho precisa bater. Então, tipo assim, ele não entra exilando alguma coisa. Ele entra não mexendo. Ele entra com uma um dois que não faz absolutamente nada. E aí no turno seguinte, se o seu oponente só tiver um blocker, aí sim você pode bater com ela, tá ligado? E ainda tem que ter uma outra criatura junto. Então, naquela partida em que o oponente tinha poucas criaturas, né? Que tinha um vampiro Rakdos lá e tal. Ela funcionou muito bem. Nessa partida em que o oponente tinha outras opções de bloque, ela não funcionou nada bem. Então, essas são as minhas impressões iniciais sobre a carta, né? Essas são as primeiras partidas que eu tô jogando com esse deck, né, pessoal? Sempre bom lembrar. E a ideia desses vídeos é justamente te colocar no lugar e não te fazer gastar gema e coringa com coisas que não valem a pena, né? E a carta que nós sabíamos que seria boa é a Thalya, né? Essa aqui não tem como. Essa carta aqui é uma staple do Modern, do Pioneer, agora também vai ser, do Histórico, do Legacy. Isso aqui joga Legacy, isso aqui brilha no Legacy, no Death in Texas. Porra, esse shield aqui, minha nossa cenoura. Insanidade. O que estamos enfrentando? Não sabemos ainda. Por exemplo, aqui, logo de cara eu vou fazer a Thalya. Não sei se ela vai fazer alguma coisa, meu oponente pode só baixar uma lane de matar ela, por exemplo. Você entende o que eu estou falando? Você entende o que eu estou falando? Ele olha para a mão dele e fala, fodeu. Tudo que eu quiser fazer agora eu tenho que pagar mana a mais. E não é como se tivesse mana sobrando, tá ligado? O Standard é um formato muito mana hungry, tá ligado? Ele é um formato que tem fome de mana. Tudo é muito contadinho. Turno 1, drop 1. Turno 2, drop 2. Ou 2, drop 1. É tudo muito contadinho. Raramente sobra mana assim, tá ligado? Se você não tiver tesouros e coisas que te forneçam mana, é muito, muito contadinho. Não que os outros formatos não sejam assim, mas o Standard, com o passar do tempo, ele tem se tornado um formato cada vez mais rápido. Então você usar bem sua mana se torna uma prioridade máxima, né? Frequentemente você faz a jogada mais fraca só porque você usa mais mana. Que faz com que ela seja a jogada mais forte, no caso, né? Esse tipo de mão aqui é legal quando tem guia de caídos porque não tem drop 2, né? Não tem drop 2. Então você consegue bater e criar uma token. Poderia fazer o adversário? Poderia. Mas isso aqui é um drop 4. Isso aqui não é um drop 2 nesse deck, tá? Normalmente não é um drop 2. O Chess não cala a boca, mano. O que foi, gatão? Deu? Beleza, vamos deixar trocar. Eu posso criar uma outra token e fazer outro guia dos caídos, é uma opção também. Porque o meu oponente provavelmente vai fazer um bicho no próximo turno. Eu vou lá e mato esse bicho e continuo desenvolvendo, né? É uma opção. Acho que eu vou fazer isso, cara. Porque eu tenho adversário também, colocar um bicho a mais na mesa não é nada mal. Me parece legal, me parece legal. Dependendo do que ele fizer, se eu comprar um terreno e fazer o adversário, fica muito estranho pra ele. Nossa, sério? Pô, aí você tá de sacanagem. Eu, inclusive... Se ele tiver uma carruagem vai ser bem chato, né? Mas vamos lá. Acho que é o ideal pra se fazer. É muito valor, né? Não dá pra não fazer. É muito dano, cara. Muito dano. Se ele faz uma carruagem... Tá, ele tem a carruagem. Beleza. Como é que isso me afeta? Como isso me afeta, né? Eu acho que eu tenho que bater com os três bichos. Não com todos, no caso. Com esses três. E ele vai ter que escolher se ele vai querer trocar ou se ele vai querer tripular a carruagem. Se ele tripular a carruagem, ele vai ter uma péssima surpresa. Ele não sabe que eu tenho ausência fatídica na mão. Ele pode achar que a prioridade tá sendo mantida por conta do guia dos caídos, né? Gente, eu realmente peço desculpa se o Chester estiver incomodando aí. Eu acho que não tá incomodando. Mas, cara, quem tem gato ou cachorro em casa sabe que tem dia que o bicho tá virado no jiraya e não para quieto, né? Então não tem muito o que fazer, cara. Paciência. Tá bom. Resolveu. Era isso mesmo. Vou fazer você. Epígrafe. Cara, epígrafe não faz muita coisa nesse momento, tá? Mentira, faz sim. Pode matar um bicho meu. Agora, esse Uvenwald não faz muita coisa. Eu vou tirar esse epígrafe. Vou fazer você. Ele pode fazer o Uvenwald se ele quiser, mas não faz muita coisa mesmo. Porque eu tenho a remoção na mão aqui, né? Porque a epígrafe ele poderia fazer com o refúgio, né? Ele poderia transformar o refúgio, até às vezes tripular a carruagem e lutar com esse adversário, por exemplo. Mas a real é que o jogo ficou bem bom pra gente agora. Aqui a carta que a gente tá vendo é iniciado, né? Mas isso aqui pode destruir um artefato e um encantamento. A gente não vai ter tempo de ver essa carta em ação, infelizmente. Meu oponente vai explodir agora, né? Triste. Na real, não necessariamente, né? Ele vai explodir agora ou não? Ele vai tentar bloquear. Cara, vamos bater com tudo? É isso? Isso aqui é 5 pra ativar, né? Vamos bater com tudo. Eu vou treinar o iniciado. Pena que eu não vou conseguir treinar ele duas vezes pra usar a habilidade master da carta, né? Uma beleza. Faltou um marcador aí. Ele vai parar o 4-4 na 4-2, talvez. Ou a 4-2 na 4-4, melhor dizendo. Porra. Aí ele se deu mal. Aí ele se deu mal. A menos que ele tenha o véu, ele se deu mal. Ele tem. Comprou o véu do topo. Não. Beleza. Fechou. Delícia, cara. Delícia. Engraçado, porque no turno seguinte eu poderia matar a carruagem de qualquer forma. Talvez seja até por isso que ele teve que fazer essa jogada. De ter tripulado a carruagem e trocado no iniciado aqui. Tipo, não sei em quem ele trocaria necessariamente. Mas essa carta aqui no próximo turno mataria a carruagem. Talvez até por isso ele teve que fazer essa jogada de tripular aqui. Ou ele só tripulou porque ele prefere ter um bicho 4-4 do que um artefato 4-4. Mas enfim. Numa situação em que ele tivesse outras criaturas, talvez ele jogasse a carruagem fora. Por conta do meu bichinho, teoricamente, 1-2. Que já estava 2-3. E ia ficar... Estava 3-4 por culpa do mais um, mais um de todo mundo. Mas ele treinou uma vez. Talvez se tivesse treinado uma outra vez, já sacrificava. Tirava os marcadores pra matar alguma coisa grande. Massa. Gostei bastante. Esse bichinho 1-2, ele tem potencial. O problema do training é que, assim, ele funciona muito bem com ímpeto, né? Porque daí você já treina o bicho no turno seguinte ao que ele entrou. Por que que acontece geralmente? Você baixa um bicho com training em custo 2. No turno 3, pra você bater com ele, você precisa ter baixado no turno 1 alguma coisa que tenha poder maior que o dele no turno 2. O que é difícil, né? Porque a ideia é que as cartas vão ficando cada vez mais fortes. Tá, a talha. Essa arte aqui também é sacanagem. Então, a menos que você faça alguma coisa com ímpeto, fica muito difícil de treinar as paradas. Eclipsa. Uh, Jesus amado. Que isso? Pega leve. Pega leve comigo, amigo. Que isso? Tá que sacanagem? Ó. Ó. Tá. Vamos ver o que que significa isso. Vamos ver o que que significa isso. Eu acho que se tem uma situação pra fazer essa carta, essa situação é agora. Não tem jeito. O meu oponente pode só tripular o refúgio no próximo turno, né? Então fica meio ruim também. Mas beleza. É, agora já azulou tudo, né? Aqui a talha vai ficar com iniciativa. Se eu optar por exilar a Adeline, fica uma bosta igual, tá ligado? Então aqui já era. Esquece. Mesmo quando é pra carta funcionar, ela não funciona, cara. Que horror. Pô, você não bater aqui? Por quê? Eu nem conseguia matar o seu bicho, cara. Não faz sentido nenhum não bater. Tem vigilância. Caraca, agora não fez sentido nenhum mesmo. Vamos lá. O que que eu posso fazer? Eu vou treinar isso aqui. Tá? Eu posso deixar uma 2, 3 com aspirante. Aí ela vai ficar uma 3, 4. O que eu posso fazer também, se liga, é matar essa Adeline, bater com as duas, exilar a talha. Me parece uma boa jogada, cara. Me parece uma boa jogada. Vamos tentar matar você. Olha só. Aí eu coloco o marcador aqui. Tá? Ele tem a mana daqui agora se ele quiser, né? Aí a gente, beleza. Facilitou minha vida. Batemos. Estamos treinando. E estamos tirando a talha da mesa. Olha aí. Conseguimos fazer funcionar. Caralho. Muito bom, cara. Oh yeah. Que delícia. Porque agora a gente cria um ciclo. Se liga o ciclo. No turno seguinte, eu coloco o marcador no aspirante. Bato. Treino. Depois coloco o marcador. Bato. Treino. E vai ser sempre assim. Porque o aspirante vai ter sempre um de poder a mais. Tá ligado? E eu vou todo turno exilar um bicho do meu oponente para o resto do jogo. A menos que ele tenha como tirar isso aqui da mesa, óbvio. Aí os bichos voltam. Mas se ele não consegue, o Monomite tem pouca removal, né? Olha isso, cara. Conseguimos fazer a carta funcionar. Beleza, cara. Mas dito isso, no geral, eu ainda acho o Cátaro e a Aparição superiores. Pelo menos até o momento. Talvez consigam pensar em alguma forma de proteger esse bicho aqui. Alguma outra build. Mas no momento, não acho que ela seja superior. Mas a Thalia você vai usar no seu Monomite, tá? Essa aqui você pode craftar sem medo. Você vai usar muito. Isso aqui é uma delícia. Animal, a carta é muito foda. Tá? E bom, pessoal. Eu acho que é isso aí. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Monomitezinho. Um vídeo um pouco mais rápido. Porque o deck é rápido, né? As partidas são rápidas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like. Se inscrevam aqui no canal. E comente aqui embaixo quais são os decks que vocês querem ver nos próximos vídeos. Beleza? Eu acho que é isso aí. Muito obrigado por terem assistido. Tenham todos um ótimo final de semana. Um abração e... Falou!